Oi, pessoal! A gente vai começar um pate-papo muito legal aqui na Band News FM agora. A gente tem o prazer de receber a nossa ministra do esporte, Ana Moser. Ministra, um prazer ter você aqui pra bater esse papo com a gente, falar muito de esporte, de futebol feminino, de Olimpíada. Obrigado, obrigado por estar aqui com vocês. Um prazer, vamos conversar. Bom, o assunto que a gente queria começar abordando é com relação à candidatura do Brasil pra ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A gente tá próximo da Copa do Mundo de 2023, com participação da seleção brasileira. E essas conversas, elas já vinham há algum tempo, né? Uma parceria também com a CBF de colocar o Brasil nessa candidatura. Já facilita porque o país recebeu a Copa do Mundo de 2014. Então, com relação a estruturas, não vai precisar ser feita nenhuma grande obra com relação a isso, né, ministra? Ah, com certeza. O Brasil tem 12 sedes, né? A Copa do Mundo de 2014 foram 12 sedes, 12 estádios. Super modernos, e a estrutura toda dessas cidades também, aeroportos, a questão hoteleira, transporte, tudo isso estruturado, né? É o legado da Copa do Mundo. E, então, essa questão de estrutura pra Copa do Mundo feminina, isso não seria problema pro Brasil, na verdade, até escolher. Não se tenha... Com certeza não se faria em todas as 12 sedes. Seria número menor de sedes, mas é uma questão de escolher mesmo, porque... E até a exigência do tamanho dos estádios também é bem menor pro feminino. Nós temos... Ontem a gente estava... Na semana a gente estava em Fortaleza, lá tem a arena lá de mais de 60 mil lugares, né? Brasília também mais de 60 mil lugares, Maracanã, então... E só precisa pra final. As outras fases são capacidades menores, né? Exigidas, então é uma estrutura que... Depois de ter recebido a Copa do Mundo, realmente estrutura não é o problema, né? Não é a questão. Não haverá grandes investimentos. E é uma... Assim, é futebol, né? Futebol é tão forte no país, né? E o que a gente tem que fazer é o que falta, né? O que falta é futebol feminino. Então, a estratégia de desenvolvimento do futebol feminino, ela é uma ação anterior do Ministério. Pra... Sempre teve essa visão de desenvolver o futebol feminino. E nesse movimento, a Copa do Mundo virou algo que pode coroar todo esse trabalho de desenvolvimento, né? Esse investimento. E também é uma... É uma ação que, como disse, é pra fazer valer também o legado do que foi construído pra Copa de 2014. E a gente... Ministra, primeiro, obrigada pela oportunidade de conversar com você. E sabe o que eu fico pensando? Muita gente fala, nossa, a Copa do Mundo tá um pouco longe. Porque a próxima vai ser agora no meio do ano, na Austrália e na Nova Zelândia. Mas a candidatura tem de sair daqui a um ano, né? Ah, não. O processo é... Exatamente. Ciclo anterior, né? Eu queria que você falasse sobre as reuniões que você teve na Comebol, com o Alejandro Domingues. Sobre o apoio do Edinaldo também da CBF. Isso me parece que está se fortalecendo, porque pra mim tá muito claro que você tá pensando que a Copa não seria só no Brasil, mas na América do Sul. A primeira feminina no continente. Então, como é que estão esses diálogos com essas lideranças? Eles estão te ajudando? Você tem conseguido esse apoio, assim? Porque a gente tá competindo com grandes potências que estão acostumadas a receber grandes eventos, né? É, e acho que a grande concorrente mesmo, sem desmerecer as outras mesmo, porque tá até muito cedo pra entender, né? Esse contexto, mas olhando de cara, sim, a candidatura europeia é muito forte, né? É... Holanda, Bélgica e Alemanha é muito forte. Mas também nunca foi realizado nenhum campeonato mundial feminino na América do Sul. Então, também tem essa questão. É... Na candidatura anterior, né? Pra Copa desse ano, a Colômbia participou. Então, a candidata da América do Sul era a Colômbia. E agora é o Brasil. Então, esse movimento que nós sentimos na Comebol durante essa semana, na viagem que a gente fez pra lá, foi muito positiva. E uma... E tudo uma questão, né? É futebol, né? Quando a gente fala que é futebol homens. Então, quando falar futebol feminino, é sempre uma... Sempre são questões novas. É a primeira vez disso, é a primeira vez daquilo. Então, conhecer a maneira como a Comebol tá tratando o futebol feminino também foi muito interessante. Porque tem lá um equilíbrio lá entre gestores, entre homens e mulheres. Existe toda uma... Foi mostrado pra nós todo o cuidado e a visão que eles têm de desenvolvimento do futebol feminino. E eu acho que isso é uma questão de alinhamento muito conosco, inclusive com o presidente da CBF, dele já ter oficializado a participação, porque o candidato realmente é a CBF. Mas a CBF não teria êxito sozinha. Precisa do apoio, do comprometimento do governo federal. Então, nós trabalhamos juntos e a candidatura é esportiva, é da CBF. Então, o envolvimento do presidente Ginaldo e toda a CBF é primordial. Agora, mais uma vez, o que a gente pretende com esse movimento é fortalecer o futebol feminino. Então, a participação da CBF, ela vai em todas as instâncias, né? O que se espera da participação da CBF pra desenvolver o futebol feminino. Então, todas as questões de clubes, de campeonatos, de treinamento, de estruturar o apoio específico pro futebol feminino, que é diferente de toda a relação, até de treinamento, de metodologia do futebol masculino. O reconhecimento dessa força do futebol entre as mulheres, não só na seleção brasileira, mas também na seleção brasileira, mas também nos campeonatos regionais e na estrutura de base, na iniciação. Então, esse comprometimento com o futebol feminino que a gente quer da CBF e do meio do futebol de uma maneira geral. Por isso que existe esse grupo de trabalho que já está, pelo menos três reuniões já foram feitas e estão desenhando essas estratégias e essa sensibilização e essa mobilização dos atores importantes, inclusive jornalistas que estão participando e cada vez mais forte a cobertura do futebol feminino jornalística e todo mundo entendendo como é a realidade e colocando na mesa quais são as dificuldades, o que se precisa superar pra que a gente tenha um futebol feminino mais forte, mais amplo, com mais gente praticando, mais presente nas escolas, mais presente na mídia, na televisão, inclusive. Então, é um movimento de construção e o que o governo espera com esse movimento é sensibilizar todos os atores envolvidos para que realmente invistam no desenvolvimento do futebol feminino. E até com relação a isso, como é que está essa relação com a CBF no sentido de futebol feminino? Porque, assim, Campeonato Brasileiro Série A, principal, a gente tem jogos que não são transmitidos em pleno 2023, então os torcedores reclamaram muito no início da competição essa carga de transmissão, ela foi jogada para as equipes, olha, vocês podem transmitir, ou seja, se as equipes não tiverem condições, porque é um gasto muito a mais, né, para esses clubes, para eles transmitirem, a gente tem jogos fantasmas, e aí acabam não chegando, não atingindo nos torcedores e no público que tem interesse do futebol feminino. Como é que o governo também está observando essa situação, esse entendimento com a CBF, de que isso também é essencial e faz muito parte para o crescimento da modalidade? A intenção nossa do governo nesse movimento é exatamente detectar essas questões, dar visibilidade para isso e encaminhá-las, né, mas é um processo, é um processo gradativo que é uma desestrutura caminhando para uma estrutura, e isso é um passo a passo. Agora, a questão é exatamente essa, tem também as equipes que são obrigatórias, na Série A, é obrigatório você ter equipe feminina, mas ainda em algumas equipes tem muitas jogadoras amadoras, novas, então fica uma discrepância muito grande de nível entre as equipes mais periféricas com as principais equipes, né, Corinthians, Flamengo, né, as principais equipes, fica uma distância grande. Então, isso, mas faz parte desse desenvolvimento, é preciso que se visualize isso e que se tenha um planejamento de futuro para que gradativamente se vá ampliando isso, e isso vai da base até o rendimento, né, e aí outras questões também, é importante que se fomente a participação, a inclusão de mais mulheres na gestão, de mais mulheres árbitras, de mais mulheres na direção das equipes, né, como técnicas, operadoras físicas, e isso tem uma coisa que pode ser feita na forma de cotas, mas pode ser feita também, né, e também, além disso, na ampliação da base. Quando você amplia a base, você fatalmente vai abrir espaço para novas gestoras, novas técnicas, e ter isso como visão, porque é muito importante você ter a equipe, né, a diferença da equipe brasileira com uma técnica mulher, ela tem uma outra realidade, né, então, isso é importante, influencia no rendimento, na qualidade, e é esse o caminho, tem que colocar as coisas na mesa e encaminhar, né, essa é a função, né, e a intenção do governo com esse movimento. Início, eu percebo que, hoje, na gestão do presidente Lula, vocês estão preocupados em também se comunicar entre os ministérios, né, e recentemente, a gente tem levantado muitas pautas dentro do esporte, relacionadas à violência contra a mulher, o racismo, queria que você falasse se você tem projetos de trabalhar em conjunto com outro ministério, porque a gente sabe que o esporte também tem de ser usado como uma ferramenta de educação, a gente vai falar sobre esporte nas escolas também, se você pode adiantar alguma novidade, algo bacana, que tenha a ver com educação e esporte, né, nesse sentido. É, com relação ao racismo e todas as formas de preconceito, e a relação, né, que você perguntou, intersetorial entre os ministérios, isso realmente é uma premissa do governo, e, no caso, a ministra Aniele na Europa, agora, na viagem à Europa, anunciou que a gente está, os dois ministérios estão trabalhando numa política de combate ao racismo, no esporte, e fica muito forte na Europa, porque os brasileiros na Europa, né, sofrem muito com isso, mas não é só uma questão internacional, é uma questão nacional também, é super, são casos e mais casos que se acumulam nos últimos anos, e que, enfim, a CBF também se coloca preocupada com isso e agregou essa questão no seu comitê de competições, mas, eu acho que, além disso, é uma questão de comunicação, é uma questão de colocar os intolerantes, né, fora do esporte, e isso é um trabalho que tem que ser feito realmente entre os dois ministérios e mais, até com justiça e tudo isso, então, isso está acontecendo, foram algumas reuniões, mas ainda não está desenhado, né, qual é a estratégia dessa iniciativa de combate ao racismo, mas que tem a ver com campanha, tem a ver com não tolerar, né, os intolerantes, e fazer com que isso vá se agregando dentro do meio esportivo e também como uma bandeira internacional que o Brasil, pelo esporte, também vá defender, então, essa é uma questão super importante. outras frentes que nós temos trabalhado de intersecção com outras áreas no esporte é na formação esportiva, ou na formação esportiva e no acesso das pessoas, jovens e adultos e idosos à prática de atividade física e esporte. Isso, uma parceria com a educação, com a saúde, com a assistência social, é um decreto intersetorial para a construção dessa política que é a grande novidade desse governo, na verdade, porque sempre se teve, né, o entendimento que o esporte deve caminhar com a educação, que o esporte é, é, é uma, pode ser uma política de saúde preventiva, esse entendimento, essa, esse, essa máxima sempre esteve presente, mas o que se, né, se partir do discurso para efetivamente políticas e estratégias, né, é, é sempre o paradigma que nós nunca conseguimos superar. E a oportunidade que nós temos nesse governo Lula é a superação disso, porque, né, eu já falo isso desde o início, eu não estaria aqui se não fosse essa a intenção, porque esse é o meu perfil, então, se eles quisessem uma outra coisa com o esporte, não seria eu a escolhida. Então, se eu, né, essa é a oportunidade que foi colocada pelo governo de que é importante que o esporte caminhe junto com a educação e com a saúde e que a saúde e a educação incluam atividades físicas e esporte nas suas estratégias principais. E isso está sendo construído, então, está sendo desenhado para promulgar um decreto da Casa Civil integrando todas essas áreas. e na prática a gente já tem conversado, na prática a gente já tem tive semana em Fortaleza, mas no final do mês passado na Bahia, vou para outros lugares onde nós estamos trabalhando em campo essa articulação entre as áreas. Então, boas políticas vão sair de tudo isso e o esporte incluído nessas políticas é realmente a grande diferença. Para a gente partir de um esporte que atende ou que olha mais para o esporte competitivo que é um recorte da nossa população mas que deixa a maior parte da população sem programas que atendam a todos. Então, essa é a mudança de paradigma que a gente quer promover nesse governo. Ministro, agora a gente tem o Ministério do Esporte justamente para esse olhar para o país. Muita gente fala de futebol, a gente fala de CBF, mas eu queria saber quando você chegou lá o que você observou, como que a população também pode observar esse trabalho, esse planejamento que você falou que tem muito planejamento para vir ainda, é o início de todo um trabalho, a gente está ainda num primeiro semestre, mas qual foi a tua avaliação quando você chegou com relação ao esporte no Brasil? Bom, primeiro que o recurso para o esporte é muito pouco, muito pouco, por isso que é preciso se integrar com outras áreas, porque com o recurso de esporte nós nunca vamos conseguir oferecer para toda a população esse serviço. Então, de fora, a gente sempre pensava o recurso é curto, o recurso é curto, mas será mesmo? Sim, o recurso é curto, chegando lá, e o recurso, o parco recurso que existe, ele acaba sendo direcionado só para a área ou muito mais percentualmente para a área do esporte competitivo. E ao mesmo tempo, o controle do que é realizado por esse sistema competitivo também é muito pouco participativo, eu diria assim. Então, as metas que são colocadas e aí a gente vai falar do esporte olímpico que é muito organizado, tem recurso, tem planejamento, tem controle, tem desempenho e mostrou isso muito, isso melhorou, toda essa organização melhorou muito a partir dos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro e continuou nos Jogos de Tóquio e provavelmente vai também produzir bons resultados em Paris. Então, essa estrutura é muito organizada, mas o controle do Ministério, a participação do Ministério nesse planejamento, ele ainda é muito restrito e isso é um sentimento de política pública que é boa parte dos recursos desse sistema são públicos, porque são recursos da loteria e então essa construção ela é importante que ela seja feita, essa pactuação entre os principais agentes do esporte brasileiro porque tem muitas lacunas se o esporte de alto rendimento olímpico ele tem avançado bastante conquistado bons resultados nós ainda não avançamos em termos de número de praticantes então você vai olhar para o esporte nos estados ele ainda é pequeno vamos falar do vôlei vôlei tem meia dúzia de times aqui em São Paulo tem dois, três times no Rio de Janeiro dois, três times em Minas para um esporte que é campeão bicampeão olímpico então não quer dizer o resultado em cima que tenha uma estrutura larga embaixo e isso se é no vôleibol é também no basquete é também nas outras modalidades então a grande lacuna do esporte competitivo está nos estados nas categorias de base e na ampliação de praticantes isso é um pacto que tem que ser feito com esses gestores tem que ser feito com o COBE tem que ser feito com o Comitê Brasileiro de Clubes tem que ser feito com a Confederação Brasileira de Esportes Educacionais Universitários então tem que ser feito um pacto de metas com esse setor isso nós temos alguns instrumentos que estão sendo elaborados agora nesse momento assim nesse ano que vão ajudar isso que é o Plano Nacional de Esporte que junto com a Lei Geral de Esporte que é o Sistema estão sendo aprovados nesse ano no Senado no Congresso no caso é o Senado mas é o Congresso que está aprovando e no Plano Nacional de Esportes a gente tem a intenção de buscar trabalhar essas metas para que a gente possa ter bons pactos bons pactos para que cada uma dessas instituições contribuam para o maior objetivo da política de esporte no Brasil hoje que ampliar o número de praticantes em todas as dimensões então você me perguntava o que eu vi eu vi isso tudo eu vi uma série de instituições organizadas com recurso e a intenção desse governo é pactuar boas metas para que nós possamos avançar o esporte em todas as dimensões do Brasil bom já que a gente está falando de Olimpíada inclusive a gente conversou recentemente no Maratona Vansports ministra justamente sobre a gente ter uma Olimpíada e eu gosto que você fale também como ex-atleta porque você tem três participações olímpicas a conquista da medalha foi algo inegável para a contribuição do vôlei mas você vivenciou o Barcelona que hoje é um dos principais modelos de legado e eu não sei qual é a sua percepção mas a minha ao conversar com o Rogério Sampaio o Paulo Vanderlei o pessoal do COBE é que Paris já está calejada porque vai receber a terceira Olimpíada e um novo modelo proposto pelo menos falando mais de sustentabilidade igualdade de gênero a gente vai ter 50% de competidores homens e 50 mulheres então eu vejo que a gente fala muito o mundo está mudando mas a gestão esportiva também eu queria que você falasse a sua percepção sobre esse modelo de organização da Olimpíada de Paris e também você falou que falaria sobre investimento esportivo me parece que o COBE tem feito um trabalho sério para mais uma vez tentar fazer a melhor campanha da história em termos de medalha mas mais do que isso também deixar um legado porque não é para sempre que a gente vai ter uma Marta uma Rebeca uma Isaquias então eu queria que você falasse um pouquinho do esporte olímpico pelo menos para encerrar da minha parte porque quero que a Isabela Mota venha logo mais também falar de esporte nas escolas legal você falou do modelo é importante ter integrado a uma estratégia maior então Barcelona tinha uma estratégia maior de desenvolvimento da cidade de Barcelona do turismo e tudo isso recuperou uma região da cidade degradada e ali se aproveitou de todo aquele movimento e realmente foi um investimento bem com bom retorno a gente teve a Olimpíada do Rio que provavelmente foi a última Olimpíada grandiosa em termos de construções ou de exigências de construções de padrão padrão de tudo isso porque não é sustentável acaba que é um custo muito grande e assim eu sempre eu vivido no esporte muitos anos e tem um padrão esporte de alto rendimento que às vezes é meio exagerado realmente é caro é muito caro o esporte de rendimento são equipamentos muito caros e que tem um custo talvez de uma marca em cima que é a bola oficial o material oficial isso faz assim sei lá de cem para mil o preço variar né então tem essas questões em torno do esporte que muitas vezes não não facilitam a ampliação não facilitam o acesso né e eu acho que essas questões elas são elas têm elas têm se alterado nos anos e depois do Rio de Janeiro é difícil uma cidade conseguir né a gente teve cidades que desistiram a população que não quis né votou contra eu não vou lembrar os nomes quais as cidades mas esse movimento de 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 é um pouco de negação né desses grandes eventos né isso aconteceu e hoje Paris é uma uma Olimpíada com pouca construção com pouca né com mais mais econômica talvez isso é uma coisa importante pra pra manter o esporte possível porque o esporte tem que ser acessível se não for acessível ele vai acabar sendo substituído por outras questões né então tem tem isso e com e com relação ao esporte se modernizar porque eu acho que é isso a a sociedade avança e o esporte vem na na esteira né ele nunca tá nem do lado muito menos a frente né ele sempre vai estar um pouco atrás porque o esporte é conservador então ele vai ele vai mudar ele vai ter que adequar se adequar às questões de de inclusão inclusão de gênero inclusão de de raça inclusão de a a é países menos desenvolvidos né ele tem que ser mais acessível ele vai ser né mas vai ser sempre numa velocidade mais né ou atrás né indo indo depois é mas vai acontecer como tá acontecendo porque é é inevitável né agora tem as suas questões próprias que que né que que eu acho que ajudam a manter algumas algumas questões humanas que são os valores olímpicos então os valores que por trás do esporte olímpico eles são importantes né eles são referências pra pra sociedade são referências de boas relações de respeito enfim tem né de liderança de superação então são questões que são de ética né de fair play então são questões que que também são referências importantes pra sociedade o esporte é isso o esporte não ele não vai ser outra coisa ele vai ser o que é com 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 questões positivas questões negativas questões que são né humanas questões que são econômicas é e mas eu acho que tá numa num caminho de desenvolvimento né mantendo assim a sua importância dentro da dinâmica da sociedade né viva o esporte viva os grandes eventos e viva o esporte no dia a dia das pessoas né acho que são questões que 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 são importantes que a gente reforçar fortalecer né pra que elas se mantenham na sociedade Isabela vem cá Isa a Isa eu vou trocar de lugar com a Isa porque posicionamento de câmera né a gente tá fazendo essa entrevista em áudio e vídeo a Isa você senta aqui só pra contextualizar a Isa tá coordenando a nossa entrevista e ela tem toda uma ligação com o esporte eu quero que você explique fale o nome do seu pai de onde você veio enfim o amor que ele tem pelo esporte que é isso que a Ana tá trazendo é o esporte no dia a dia né o alto rendimento é uma parte muito pequena então fique à vontade fala daquela questão que a gente tava conversando nos bastidores do futsal e também da quadra e a gente encerra a entrevista então você senta aqui e fica à vontade aproveita essa oportunidade com a ministra enquanto ela senta deixa eu só falar um negócio que você falou um gancho você falou que o esporte o esporte de rendimento é pequeno ele é pequeno em número de praticantes e grande em visibilidade né isso é isso é uma questão isso é o que é mas isso é o que é e é importante que seja só que não é a única coisa né então não é desvalorizar isso mas é ir além disso então o esporte na vida das pessoas ele é tem menos valor econômico e menos visibilidade mas ele envolve um número maior de pessoas e com isso se desenvolve a cultura do esporte e a cultura do esporte também impacta no esporte de rendimento porque aumenta o interesse em assistir aumenta a visibilidade aumenta o poder econômico né e aumenta o sentido desse esporte de rendimento que segundo diz um filósofo português né o esporte de rendimento ele tem que ser a expressão máxima de qualidade do esporte daquele lugar né então esse equilíbrio é que é eu acho que o objetivo a se perseguir fala querida Oi ministra, tudo bem? um prazer estar aqui com vocês obrigada as meninas pela oportunidade o meu pai é professor de futsal professor da educação pública há mais de 30 anos eu fui atleta de ginástica olímpica então o esporte sempre esteve na nossa vida os meus pais se conheceram nos jogos de futebol então a gente realmente é uma família muito ligada a isso e meu pai trata muito com adolescentes, crianças e recentemente o futsal foi retirado dos jogos da juventude para que outras modalidades pudessem participar eu queria saber se vocês tem uma percepção uma ideia uma organização para que esse esporte tenha também uma outra oportunidade para as crianças e para os adolescentes e também faça parte de competições escolares é obrigado pela pergunta porque dá a oportunidade de a gente falar algumas coisas que muitas vezes não dá no dia a dia dá para falar é nós somos muito cobrados por essa retirada do futsal dos jogos da juventude nós o ministério mas o responsável por isso foi o COBE jogos da juventude são organizados de 15 a 17 anos são organizados pelo COBE pelo Comitê Olímpico Brasileiro o futsal não é uma modalidade olímpica mas está dentro dos jogos mundiais da juventude o que aconteceu foi que o COBE retirou o futsal com a justificativa de que não é um esporte olímpico para colocar outras 3 modalidades que são olímpicas acontece que o futsal é o esporte mais praticado por crianças e jovens é mais praticado então dentro daquela perspectiva de que é preciso aumentar o número de praticantes não faz nenhum sentido tirar o futsal já que vai deixar sem uma competição principal toda uma cadeia de prática de prática que está nas escolas que está nas comunidades mas especialmente na comunidade escolar muito forte o futsal é muito forte e a seleção é fortíssima sim sim exatamente e os resultados da seleção brasileira também o Brasil é é fortíssimo no cenário mundial então nós no ministério fomos contra nós apelamos ao COBE para voltar nessa decisão que não aconteceu e a partir do momento que não aconteceu essa mudança da decisão do COBE nós partimos do movimento junto com a comunidade isso a Confederação Brasileira de Futsal os secretários estaduais que foi uma houve uma reunião enfim do Fórum Nacional de Secretários Estaduais onde essa questão foi tema e foi muito muito debatido e de todas essas essas conversas nós estamos no momento organizando junto com o Futsal e com no caso o Estado da Bahia o Campeonato Brasileiro de Futsal então ele vai acontecer paralelo ao que a programação dos Jogos da Juventude vai acontecer só o recorte do Futsal mas vai acontecer e não vai deixar de acontecer mas é uma discussão que precisa ser feita porque na verdade o COBE está com a responsabilidade foi dada a ele a responsabilidade de realizar a competição nacional dessa faixa etária então esquece Jogos da Juventude o nome que tem mas é a competição nacional dessa faixa etária e tá bom pro Brasil essa competição realizada dessa maneira qual o objetivo com essa realização por que que não se levou em consideração uma modalidade que é amplamente em larga escala praticada no Brasil então essa é uma boa política pra essa faixa etária então essa é a questão que como o Ministério como responsável maior pela política de esporte no país quer discutir então essas são as questões pra se colocar na mesa pra se colocar num plano nacional de esporte pra se colocar num plano plurianual e nas pactuações entre Ministério COBE e outras organizações do setor que são responsáveis por essa faixa etária por outras faixas etárias por outras dimensões de esporte então acho que essa é uma essa é a função que o Ministério deve assumir e no caso do futsal o cenário foi esse então hoje vai ser realizado provavelmente na Bahia junto com Confederação Brasileira de Futsal e os estados porque tem toda a organização das etapas estaduais e a etapa brasileira então é pra aquela faixa etária? pra faixa etária o que não o que foi tirado dos Jogos da Juventude vai ser realizado só que separadamente mas da mesma maneira com o mesmo âmbito de participação só pra finalizar ministro eu sou do norte do país como eu falei e lá a maioria das quadras das escolas públicas não são cobertas e é uma região muito quente e que chove muito a gente sabe que não é uma função essencialmente do Ministério essa questão de infraestrutura mas existem programas de repasse como que tem sido feito hoje esse repasse para as infraestruturas das escolas as escolas precisam se inscrever é uma conversa com as secretarias estaduais como vocês têm visto essa mudança que as escolas necessitam na infraestrutura? Olha, mais uma vez obrigado pela pergunta vamos lá realmente não é o Ministério de Esporte seria o Ministério de Educação seria programas como o PAC que o governo Lula e o governo Dilma começaram anteriormente e estão retomando está se retomando agora investimentos em infraestrutura realmente é uma questão super importante a cobertura das quadras no norte no nordeste eu que passei 20 anos como presidente de ONG viajando o Brasil inteiro é claríssima a falta de condição que muitas vezes tem não é chuva é o sol é o sol é chuva também mas chuva até dádiva chuva no nordeste dádiva e tal mas o sol ali castiga então isso é super importante nós temos inserido essas questões porque nós estamos levando essas demandas tanto para o Ministério de Educação quanto nas nossas conversas com o PAC além das escolas de cobertura de quadras nas escolas de construção de quadras nas escolas porque pelo censo escolar cerca de 30% das escolas só tem quadras então não é só a cobertura mas a quadra em si é o espaço em si então tem muito avançar em termos de infraestrutura nas escolas nós temos trabalhado essa prioridade junto a todas as outras prioridades dos serviços sociais tanto nas escolas quanto por exemplo em conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida então áreas de lazer e de prática de esporte para esses conjuntos habitacionais são questões que a gente vem trabalhando na intersetorialidade do esporte e para inserir como prioridade como importância relevância nós estamos aqui com a função também de elevar a relevância do esporte e da atividade física frente às outras áreas sociais e aí como acessar é o plano nacional de educação que as escolas eles têm todo um sistema coisa que nós estamos buscando desenvolver para o esporte o sistema nacional de esporte mas como funciona na educação na saúde por exemplo o município ele busca junto a a sua a sua política o seu plano enfim para determinadas questões que eles precisam e é repasse de recursos de fundo a fundo fundo nacional para os fundos municipais tem metas a alcançar para poder acessar determinados programas tem formatos né de de conjunturas que tem que ser estruturadas pelo município para acessar essas políticas mas é super possível na área da educação muitos já se desenvolveu isso em termos de conhecimento até dos municípios para saber como acessar esses recursos mas os recursos são limitados isso é assim a limitação dos recursos realmente é muito grande tem muita coisa a se fazer no país e é preciso criar as formas de porque isso né a gente por muito tempo acaba havendo essas esses gastos como despesa né e não como investimento e é preciso que esses essas ações sociais esses serviços sociais a melhoria dos serviços sociais sejam encarados como investimento na população é esse caminho e eu tenho certeza que nós vamos avançar e eu espero que depois de quatro anos aqui dessa gestão tenhamos realmente um 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 panorama evoluído né melhorado ampliado e e aí a gente vem aqui conversar e mostra todos esses resultados bom nosso tempo está se esgotando Isabela muito obrigada pela sua participação aqui ministra a gente queria te agradecer demais pela presença foi um papo muito bom a Band News FM está de portas abertas para participação para as informações novas para tudo que tiver com relação ao esporte e é muito legal para a gente também ter uma ministra do esporte a gente vive um momento muito difícil para a mulher no esporte para a mulher no futebol de sempre ser colocada em dúvida é um lugar de muita dificuldade de muita luta para a gente também então é muito legal que a gente tenha essa visibilidade através do seu trabalho no Ministério do Esporte muito obrigada Obrigado a vocês pelo espaço e realmente sempre que nós tivermos novidades vamos trazer porque eu acho que é importante comunicar é importante falar as coisas do esporte para além dos resultados além dos placares ou da classificação do campeonato brasileiro e ajudar agradecer aqui o espaço porque isso tudo ajuda a nós aumentarmos a relação das pessoas com o esporte aumentar a cultura do esporte esse é o nosso objetivo aqui Obrigado Obrigada a gente encerra então essa entrevista você pode acompanhar todos os detalhes também através do Youtube da Band News FM nas nossas redes sociais e aí e aí